Hoje, na reportagem da Rádio Clube, nós vamos conversar sobre o projeto Reconstruindo Memórias, que visa arrecadar livros para a tragédia do Rio Grande do Sul. Estou ao lado de Luísa Carvalho, autora deste projeto. Luísa, como que surgiu este projeto? Bom, então, o Reconstruindo Memórias surgiu a partir de uma ideia inicial que eu tive, quando ainda estava no ápice da tragédia mesmo, quando tudo ainda estava acontecendo. Eu tive essa ideia, mas eu comecei a desenvolvê-la a partir de quando eu entrei na LALA, que é a Latin American Leadership Academy, e eu conheci algumas pessoas do Rio Grande do Sul. E lá a gente formou uma parceria para a gente conseguir arrecadar os livros aqui em Minas Gerais e fazer a distribuição por lá para crianças, adolescentes e até adultos. E por que isso? Por que Reconstruindo Memórias? Porque os livros têm esse poder de realmente construir mais, de reconstruir as memórias das pessoas. Porque a gente sabe que, a partir dos livros, a gente é capaz de viver várias vidas. Então, por isso que tem esse significado por trás do nome. E são qualquer tipo de livro que pode ser doado? Então, basicamente sim, mas a gente tem preferência por livros de literatura mesmo. E a gente não recolhe livros didáticos, então apostilas didáticas, digamos assim. Mas, de certa forma, são todos os tipos de livros, além de livrinhos de colorir para as crianças, lápis de cor e gibis também. Como que as pessoas podem doar esses livros? Bom, aqui em Patos, a gente tem vários pontos de doação, incluindo diversas escolas. No Nipam também, na universidade, daqui no centro universitário. Temos também pontos mais sociais, então temos a Letéria lá no Shopping Central. A papelaria principal também, no Banco do Brasil. Então, tem vários pontos espalhados por toda a cidade para que as pessoas possam doar e achar o ponto melhor para elas. Perfeito. Luísa, muito obrigado por essa entrevista. E fica aí, então, pessoal, o convite para você que pode doar livros, ajudar este projeto. Para a Rádio Clube 98, o repórter Gabriel Araújo.